Diogo Rocha que assistiu Romário Baldé para o terceiro golo com este remate colocado. O PSG ainda reduziu aos 56 minutos, mas já perto dos 90. E o Baldé para o terceiro golo. Depois de várias oportunidades para ambas as equipas, o Benfica inaugurou o marcador à passagem do minuto 41 aqui e depois de várias oportunidades para ambas as equipas o Benfica inaugurou o marcador, marcou daquela forma. Depois de um 0, o intervalo do Benfica voltou a entrar melhor e após um pontapé de canto, este marcado por Diogo Rocha. Um 0, o intervalo do Benfica voltou a entrar melhor e após um pontapé de canto, este foi precisamente Romário Baldé que assumiu o papel de protagonista ao fazer o quinto golo da equipa na Bélgica. Estavam decorridos 76 minutos. Foi precisamente Romário Baldé que assumiu o papel de protagonista ao fazer o quinto golo da equipa na Bélgica. Estavam decorridos 76 minutos. A festa do golo continuou para os encarnados no segundo tempo e Liberde Pereira soltou do banco de suplentes para fazer o 4-2 após a assistência de Romário Baldé. A festa do golo continuou para os encarnados no segundo tempo e Liberde Pereira soltou do banco de suplentes para fazer o 4-2 após a assistência de Romário Baldé. Mas o Benfica respondeu no período de compensação com mais um golo de Romário Baldé. Na próxima e última jornada, os Júlias vão receber o Paris Saint-Germain. O jogo com os franceses é no próximo dia 6 de dezembro no Caixa de Falcão. O Benfica respondeu no período de compensação com mais um golo de Romário Baldé. Partido de Defensa Portanto, o Benfica está muito bem no jogo. Espero que continue na segunda parte e que traduza depois este bom momento, que o traga, que o prolongue e que o traduza em golos, porque era muito interessante o Benfica estrear-se como uma vitória. O Romário Baldé ganha a linha de fundo, faz o cruzamento atrasado. Rocha deixa agora para o remato de Estrela. Acabou por fazer com que a bola ficasse ali muito dividida entre Estrela e o adversário. Atenção a Rocha, faz o remato e o... Diogo... Ainda Romário, o rebosto da largura. É para lá que vai a bola. Atenção ao rebosto, pode fazer o cruzamento. Canária está a pedir Nuno Santos, a bola vai para lá. Atenção, pode fazer o remato. Sexto e que golaço! O Valde esteve na jogada do 3-0, que resultou de um alto golo. O segundo tempo iniciou com a principal figura do desafio. Nuno Santos fez o quinto golo do Benfica. O terceiro, o jogador benfica já não se ficou por aqui e fez a assistência para o cabecimento certeiro de Romário Baldé. Seis género no marcador. E fez a assistência para o cabecimento certeiro de Romário Baldé. Começou bem o Benfica quando o Romário Baldé, nos minutos iniciais, fez o 2-0. O relógio ainda começou bem o Benfica quando o Romário Baldé, nos minutos iniciais, fez o 2-0. Logo de seguida, grande centro de Romário, Nuno Santos falhou de forma incrível ao segundo poste. O Benfica foi a melhor equipa ao longo de toda a partida, mas, no entanto, sem conseguir matril... Após um pontapé de canto, Ricardo Carvalho abriu o ativo com o cabecimento certeiro. Estavam decorridos 21 minutos. Pé de canto, Ricardo Carvalho abriu o ativo com o cabecimento certeiro. O intervalo fez bem ao Benfica. Mais pressionante, cedo ameaçou o empate. Bruno Wilson erga um muro diante do isolado Hildeberto Lima. Entregou Romário Baldé o testemunho da decisão. Nuno Santos só teve de encostar. Da decisão Nuno Santos só teve de encostar. ... na baliza contrária e Romário Baldé, após assistência de Felipe Nascimento... Baldé, protagonista principal do encontro, voltou a desequilibrar. Faltou só acerto na hora do remate. O jogo aproximava-se do fim e lance polémico dentro da área dos chadinos. Cruzamento de Romário Baldé e Felipe Nascimento a ser derrubado por Miguel Lázaro. As imagens falam por si.